A escola de ensino fundamental Graciosa Copete Pereira realizou nesta sexta-feira a sua tradicional Feira do Conhecimento. Neste ano, o tema da feira foi Água, Pensar e Agir. Os alunos mostraram em suas apresentações formas de cuidar, tratamento e até instrumentos musicais utilizando água. A assistente tecno-pedagógica da instituição, Priscila Ribeiro, comentou sobre o tema. Os alunos resolveram, foi uma escolha deles, fazer a feira toda voltada para esse tema. Então eles trabalharam a água no mundo, a água no nosso país, no estado, a nossa bacia hidrográfica do Rio do Peixe, a questão química, física da água, as suas utilidades, a poluição, todos os temas referentes à água foram tratados por todos os túneis. O evento contou com a participação de 290 alunos de ensino primário fundamental.